Salve, salve galera! Estamos aqui para conferir hoje São Paulo e Vasco. Vamos lá conferir comigo aí. Vamos estar torcendo aí para o São Paulo poder vencer o Vasquinho da Gama aí, né? Só para lembrar uma coisa, o Urubu Atalho, 7-7, vocês sabem o resto, né? Então vamos lá galera, vamos lá São Paulo, vamos lá, recepciona não, né? Frio e age galera, toma a friagem. No São Paulo está melhor no jogo, o jogo está ruim não, mas no São Paulo está melhor. Cadê a 7-7? Caio Paulista, vou aumentar aqui que não estou escutando. Vamos lá São Paulo. Toma! Toma! É ele rapaziada. Ai, 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 ai. Vasco! Esquece! União sinistra que com a banda é muito adiante. Jove com a de privete. Toma Vasco! Está lá ó! Esquece rapaziada, não é jogadaça do Caleri. Mas jogadaça aqui, acabou no gol. Marcos Paulo, passa Luciano. Luciano protejou, mas aquele maluco do Vasco deu um mole rapaz. Caleri, filho. Que joga, eu sou o jogo, o Luciano ganhou. Caleri, filho. Vasco! Urubu, Otário! Urubu, não sei o que. Cadê o dinheiro da 7-7? 7-7-7. Cadê o dinheiro? Cadê o dinheiro que estava aqui? Que o... Esqueci o nome daquele cara lá. O outro Vasco estava cheio da grana aqui do Ian. Não sei o que, olha aí. Olha aí. Calma, 25 minutos ainda. O jogo não acabou. Beleza, mas olha aí o Vasco. Toma aí, ó. Toma aí, Vasco. Toma aí. Impressionante. Uuuuuh. Escanteio para o Vasquinho. Nossa, o Léo Pelé, mãe. Léo Pelé que mudou de lado, cara. Como é que pode uma parada dessa? O Léo Pelé que mudou de lado. Nossa. Néstor feitando. Nossa, toma. Nossa. Gol de quem? Gol de quem? Gol de quem? Néstor. 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 Gol do São Paulo. 7-7. Cara, olha o contra-ataque, meu irmão. Olha o contra-ataque, cara. Olha o bate. Nossa, esses jogadores do Vasco são muito ruins, cara. Nossa, o gol do Néstor. Gol lá. Toma. Virou. Chuto. Toma. Vasco. Zero. São Paulo me deixando, o Flamengo me deixa triste as vezes, mas o São Paulo me deixa tão feliz. Olha aí. Vasco. Urubu atalho. A história do Urubu, né? Uma aula de contra-ataque, né? Uma aula de contra-ataque. Contra-ataque de Almanac. Esquece. 2 a 0 for o baile. Tá fazendo o jogo de número 151. Vem bola na área do Vasco! Aí não, São Paulo aí não. Pô, no final do jogo tomar um... quase um final, né? Tem uns acréscimos ainda. Vai tomar um gol. Pode dar mole não, não é? Esfriado. Vai pra cima! Vamos, São Paulo! Pô! Ah, que isso, rapaziada! Que isso, rapaziada? Aí não, rapaziada. Na hora que eu tava falando ali, vocês viram que caiu ali? A gravação caiu. O Riach, eu tinha parado de gravar, eu não cheguei a ver. Mas aí, na hora que parou, né? Que eu tava vendo aqui na gravação, eu tava falando que o Vasco e o Vasco tinham acabado de empatar o jogo. O Vasco já tava ficando melhor na partida, tava melhor. Tinha crescido, né? Tinha crescido. Aí acabou empatando o jogo, mas aí, puff! Na hora que eu tava falando ali, caiu o Riach. Então eu vou acompanhar os outros dois gols de São Paulo por aqui. Porque eu vi o resto, gravei tudo, mas aí deu pra gravar ao vivo só ali. Então eu vou comentar os últimos dois gols, mas o São Paulo amassou o Vasco, tá? Vamos lá, rapaziada. Eu gravei, cheguei a gravar quatro gols, porque foram seis gols na partida, né? Então faltou dois gols aqui, porque minha câmera desligou, eu não cheguei a ver. Então eu vou comentar com vocês os outros dois gols de São Paulo. Vamos pra cima pra mim finalizar o Riach. Valeu, rapaziada. Olha, o São Paulo já tinha crescido. Olha aí, rapaziada. É agora, hein? Toma. A cara do... Caraca, mano. Como assim esqueci o nome dele? Como é que é o nome desse maluco, mano? Barbieri, a cara do Barbieri, mano. 7x7. Que eu tinha falado, agora eu vou ter que falar tudo de novo, rapaziada. Mas não é como no... Eu zoei muito, mano. Mas 7x7, toma. Vai finalizar. Ainda bem que o cara foi direto ao ponto aí nesse vídeo. Do São Paulo. Não tem mais o que dizer, rapaziada. Era isso que eu queria. Finalizar o Riach porque eu perdi... Perdi não, né? É, meio que perdi. E se perdeu, né? Porque a câmera desligou tudo. Eu achando que tava gravando. Mas eu dei mole mesmo, rapaziada. Mas, enfim. O São Paulo amassou o Vasco. 4x2, tá? O Vasco esboçou. São Paulo abriu... Vamos lá. Ponto A. São Paulo abriu 2x0. 2x0. Depois o Vasco fez 1 ainda no primeiro tempo. Depois, ali no... No princípio ali do primeiro tempo. No segundo fez... Empatou. 2x2. Aí depois o São Paulo foi lá. 3x2. 4x2. Pro Vasco caindo, que achou que o Vasco ia se recuperar e ia virar o jogo. Chora. Tá? 4x2. Chora, Vasco. Chora. Valeu, rapaziada. Deixa o like, se inscreve no canal. A gente vai se dar notificações. Estamos juntos. Tropa do São Paulo. Se você gostou da vitória, vai deixando o like. Se inscreveu no canal e comenta aí o que você achou da partida. Valeu? E o que vocês estão achando do trabalho do Orival? Vamos que vamos. Vamos lá.